Gotas de Misericórdia, um programa que te ajuda a brilhar um caminho de confiança na misericórdia do coração de Jesus, por meio da intercessão de Santa Faustina. Apresentação, missionária Paula Gontijo. Amém. Deus misericordioso, não permitistes que perecesse a humanidade, e destes a promessa do Redentor, não nos deixastes no desespero, embora sejam grandes as nossas maldades. Que bonito perceber que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, ou até mesmo, muitas vezes, a maldade que trazemos em nosso coração. Ele nos trata com amor, Ele nos trata com misericórdia. O coração de Jesus para conosco é sempre esse coração misericordioso. E hoje eu quero convidar você a se aproximar desse coração, claro, buscando a conversão sincera do coração. Porque ao mesmo tempo que o Senhor é para nós esse grande sinal da misericórdia, Ele também nos convida à conversão diária, à conversão sincera do nosso coração. E diante dessa luta, Ele nos diz, não nos faltará a misericórdia, não nos faltará a graça dEle. E é nisso que nós precisamos nos agarrar. Hoje eu quero convidar você, não permita que o seu coração caia no desespero, como nos diz aqui esse trecho do diário. Ou na tristeza, na angústia, na solidão, não. Deus que é cheio de misericórdia, não nos deixa sozinhos. E é nisso que nós precisamos nos agarrar. Na certeza de que Deus está conosco. Obrigada pela companhia. Que Deus continue abençoando você. Juntos, vamos proclamar a nossa fé nesse Deus, que olha com misericórdia por cada um de nós. Jesus, eu confio em vós.